E aproveite que a Storm Card Game está com super desconto, de 15% a 30% em todo o site. Compre agora mesmo e complete todos os seus decks. E se você não quiser perder nenhuma novidade, acesse também o Instagram da Storm. Lá você fica sabendo de tudo o que está acontecendo. E é claro, não deixe de usar o código Foguete05 e ter 5% de desconto nas suas compras. Galera, eu recebi essa groselha aqui do meu amigo Martinês. Ele falou, Foguete, eu tenho uma ideia boa para você. Quando é no olho da gente, é refresco. Então eu vou jogar aqui com essa groselha. Eu não sei o que vai acontecer, vamos descobrir agora na live. O deck parece ser engraçado. O deck parece ser divertido. Nós temos aqui várias criaturas, tipo Ornitóptero, com custo zero. E não faz nada, é isso. Aí nós temos 4 fadas. Nós temos aqui o sapinho do Convoke. Olha aí, a gente vai pôr ele para jogo. E nós temos algumas cartas de Drau. Nós temos essa carta muito legal, que vira 4 criaturas e compra 3 cartas. É bem da hora. Temos aqui que sacrifica uma criatura e compra duas, né? Temos aqui que sacrifica uma criatura e compra duas. E temos a galerinha do Convoke, que a gente pode virar as 4 ali, desde que uma seja azul, né? Para pagar as manas. E também comprar 2 cartas. Então, a ideia aqui é fazer um Convoke. Nós temos o Night Market, que sempre que você vira, o oponente perde 1. Então, tipo, quando ele bate, o cara já perde 1. Se você, então, usar no Convoke ou usar ele para gerar as manas aqui, ó, com os terrenos, por exemplo, para gerar a mana colorida. Esses 8 terrenos é como se eles fossem tambor no deck, tá? Observação, nós temos 10 terrenos. Acho que está de boa. Nós temos aqui duas formas. A galera da live já está perguntando como que ganha. Eu também demorei para entender. Nós ganhamos aqui com o Rally, por exemplo. É uma forma de ganhar, né? Porque é mágica instantânea, que a galera que usa o Boros Bully já conhece. Dá mais 2 mais 0 para todas as nossas criaturas. Então, é uma possível forma de ganhar. Nós temos aqui um encantamentinho muito legal. Que é assim, eu sacrifico uma criatura... Encanta a criatura. Eu sacrifico uma criatura desvirada, a criatura encantada ganha mais 2 mais 0. Eu sacrifico a criatura encantada, as outras criaturas ganham mais 2 mais 0. É tipo um Rally, mas eu vou usar em feitiço, ou eu vou usar ele numa criatura muito grande, algo nessa linha. Vocês pegaram a visão? É isso. Nosso deck é essa groselha. Parece que eu peguei uma caixa de sapato, joguei para o alto, o que caiu na mesa, eu montei um deck. É essa. Aí nós temos aqui de site, nós temos Duries, nós temos Inocente Blood, Rotten Reunion, um Sandstorm, é a lista do Martinês. Nós temos aqui um Harvest Sustentance, que é uma carta interessante. Weather, Weather, The Storm e Moments Peace. Essa é a nossa groselha de hoje. Joey, eu também achei horrível, mas vamos para jogo, vamos ver o que acontece. Eu falei que essa é a maior groselha de todas. Vamos lá, vamos fazer a nossa groselha funcionar. É isso. Groselha funcionando, hein? Groselha funcionando. Vamos equipar essa mão. O deck rodou fino, mano. O deck rodou fino. Ó, lá. Vamos fazer um Storm. Um. Dois. Três. Vou fazer a mão inteira no turno um. Pronto. Mão inteira no turno um. Vai lá. Só isso. O que ele perguntou? Só, só. Zero na mão. Ó, que invejoso. Que invejoso, mano. Agora eu preciso comprar minhas criaturas de draw, né? E as criaturas dele são melhores que a minha. Ai, caramba. Clipe. Clipe aí. Clipe aí, que foi muito da hora. Ah, um Talkcast na onja é roubadeira. Cara, olha que legal, ó. Olha que legal. Aqui, a gente bate, né? Porque ele toma três. E aqui já toma um só da gente bater. Eu comprei uma carta muito boa. Que eu posso sacrificar um bicho meu comprando duas cartas. Dá um block, provavelmente é aqui. Aí ele toma três. Ou ele perde um ornithoptero. Falta ninja nesse deck, talvez, hein? Falta ninja. Uns ninjinhas aqui seria bem interessante. Bora, Kiko. Me deixe. Opa. Tomou quatro. Vamos gerar uma preta aqui. Vamos sacrificar ele. Pra comprar duas. Eu tenho quatro, oito, onze. Eu acho que umas doze. Doze cartas de draw no meu deck. É muito importante comprá-la. Sim, o deck é isso, mano. O deck é isso. O deck é da zoeira. E aí a gente tem que cavar o deck até achar a ação incondition. Essa é a brincadeira. Tá, aqui eu vou tomar um ninja uma vez só. Depois a gente consegue ficar bloqueando ele. Nós temos duas cartas, né? De incondition, mano. Uma é o Hali. Que dá mais dois, mais dois pra tudo. E uma outra é um encantamento parecido com o Hali. Também dá mais dois, mais dois pra tudo. Mais uma mana. Ele tem cinco na mão. Eita. Não posso tomar um... Ah, um Glitter... Ah, uma Trabem. E essa azul aí? Ah, um Mirror Enforcer. Hum, complicou, né? Complicou esse Mirror Enforcer. Mano, ficou muito engraçado. Vamos virar aqui. Ele toma um... Não. E aí já viramos, né? Sacrificar aqui pra comprar cartas. A gente compra mais duas. É o nosso podcast. Ornitóptero. Ornitóptero. E passamos. Passamos. Faltou mana. Fala, CPTROD. Ô, CPTROD. Depois da play que eu fiz aqui, cara, não vai ter como reiniciar o torneio, não, cara. Me desculpa, mas... Cara, eu tenho uma barreira 0,6, né? Pra block. Tranquilo. Vou bloquear aqui. Vira 0,5. Suave. Todo turno que eu gero uma mana, ele toma 1. Então, tranquilo. Fazer mais um bicho. Vamos passar. Porque ele deve ter um... Um anula. Consegue fazer alguns bloques. Comprou uma. A gente comprou o mesmo tanto de cartas, né? Tá em busca da nossa wincondition aqui, meu. Traben. Vai criar uma clue. Só tem uma mana. Passou. Passou. O passe. Virar uma preta aqui. Ele perde 1. Vamos sacrificar aqui. Comprar 2. Ok. Mana. Mana. Bicho. Bicho. Convoke. Vamos virar aqui. Aqui. E aqui. Fazer mais um bicho. Não dá tempo de eu entrar e jogar com o cara do buy. Não, Rontoc. Hoje não. Se entrar, ele tá perdendo a play, mano. Tá querendo anular a gente, Kiko? Ok. E aí. No. No. E aqui o Mazu. Virando aqui. Ele toma mais um. Fazer uma fadinha. Fazer uma fada. Vamos dar um VDNC2. Caraca. Bravo. Topo. Quantos terrenos tem o deck? Só 10, Joi. Só 10. Nem precisa de terreno, né? E aí? De 0 a 10. Sem tambor. De 0 a 10, qual o nível de groselha desse deck? Onde 0 é pouco groselha. E 10 é muito groselha. E aí? Ele fez um Genji bruto. 9,99. 11. 11 é muito bom. 11 é justo. Bom. Aqui a gente vai tentar... Virar aqui. Ele toma 1. 1, 2, 3, 4. O cara dar counter nesse deck, o mau caráter. Ah, ok. E aqui a gente só passa. No passo ele comprou 1. 11 turnos e contando. 11 turnos e contando. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Vamos lá. De novo. 1, 2, opa. Errei aqui, né? 1, 2, 3, 4. Vamos comprar carta, que a gente tá gostando. Vou, eu vou pra Sorocaba com esse deck. Me aguarde, Sorocaba. Tô chegando. Mano, é muito engraçado fazer isso aqui. Rapaz, você tá comprando mais carta que o cara. Não, tamo comprando. É isso. Vamos passar. Deixa o jogo... O jogo tá engraçado, mano. Deixa o jogo. Mirenforcer que não bate na gente, tá ligado? O jogo tá legal. Deixa o jogo. Deixa rolar. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos virar aqui. Ele toma 1, falta 9, galera. Falta 9. 1, 2, 3, 4. Vamos comprar. A gente tem muita carta. Achamos um terreno. Aê. Achamos um terreno. Vamos virar aqui. É 3 voadores, né? Apesar que ele tem ali. Faz diferença. Tá aqui. Mais um. Depois de 29 draws no terreno. Verdade, né, mano? Isso é louco. Cara, eu podia ter achado mais bichinhos desse Night Market. Eu vou ter que ganhar o jogo nesse bicho. É muito foda. Ah, o jogo tá divertido, mano. Não faz loucura aí, não. Deixa o jogo ser divertido. Tá legal. Doi, gente bruto. Vamos lá. Ó, achamos mais um. Vamos virar nosso bicho aqui. Ele perde 1. Vamos comprar cartas aqui. Vamos comprar mais 2. Agora eu já fiz o terreno. Ô, droga. Ô, prova. Como diria Alice. Eu queria comprar mais Night Market, mas não tá rolando. Sacrificar mais uma. Comprar mais carta. Ai, ai, eu vou virar aqui. Vou pagar 1. Não posso fazer o turno dele. Vai lá. Vai lá, amigão. Duas na mão. 8 turnos. Mas se a gente comprasse o Night Market, virariam 4. Eu tenho 26 no deck. Ah, aí você não tá sabendo brincar, né? Pô, 16, 16 é relaxo. Pô, aí 16, 16 é relaxo. Eu morro na volta. 16 eu vou a 10. A gente está sorrindo o oponente, será? Está furioso? Ah, ele tava louco por um... Por um glitter, né, mano? No passe... Vamos comprar mais duas no passe. Ok. Ah, vou perder o jogo mesmo. Serião. Tirar uma... Uma vermelha. Perde 1. É, certeza, né, mano? Que ele tem uma nula. Vamos... Tirar aqui. E vamos colocar... Vamos colocar nessa fada. A safada. Ah, eu boiei. Fiz a play errada. Nossa. Fiz a play errada. Eu perdi a minha mana vermelha daqui. Ele tem uma nula. É. Nossa, fiz a play erradíssima. Ah, eu morro na volta. Foi bom enquanto durou, né, galera? Estava legal, estava legal. Não. Opa. Terreno. Convoque. Convoque. Não sei se teria resolvido. Mas é isso. Foi divertido, foi divertido. Foi muito engraçado. Ah, vai bater. É. Não, gente bruto. Eu olho o tanto que o amiguinho sofreu pra ganhar da gente, né? Então vamos pra próxima. Vamos ver se a gente tem side aqui, né? O que a gente pode ter de side? Duris. Duris eu acho que é o principal side. Acho que no momento de espiço é legal. No momento de espiço é legal também. Tirar quatro cartas. Uma, duas, três, quatro. Vamos nessa. Sandstorm? Cara, eu não gosto muito, Joey. Eu não gosto muito. Eu tô aqui pelo meme. Mais. Não, cara. Dois. Dois significam quatro turnos já. É, com aquela mesa cheia a gente teria ganho, né? Ah, tá bom. Vamos ver se a gente ganha essa. A groselha. Pô, até o sideboard é groselha. Hip. 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 Faço três bichos aqui na um. Do draw na dois. Já tô fludado. Já fludei aqui. E uma coisa que eu vou falar pra vocês na próxima eu coloco... É, na próxima eu vou ver se eu mudo. Vamos ver. Ele me ligou. Uma dica é sempre faça os zero humanas primeiros. Sabe por quê? Porque é legal. Só por isso. Terreno não. Mas a fada eu quero. Vai lá. Manavéia. A fada. Valerão. Tamo junto, irmão. Obrigado. É... Toco e Toco. Figa onde é lá no MTG lança subs a 29 meses. Aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Compramos duas. Vai lá. Duas manas. Eu tenho dez terrenos. Você quer uma carta de custo três, sendo duas brancas? Não dá, não. Aqui eu preciso comprar uma criatura. Pra eu poder comprar três cartas. Criatura? Hum... Não. Ah, aqui faltou uma criatura, né? Vou colocar aqui na minha fada. Agora a gente resolveu cedo. Se eu sacrificar três, vira seis de ataque, né? Interessante. Vou até dois. Dois voador. Dois voador. Dois voador. Estudio uma criatura pra poder dar bastante draw. Não quero sacrificar nada. Sabe uma carta que pode ser legal nesse deck? Cool Dota, né? E uns terrenos artefatos. Cool Dota, talvez, gerar três criaturas fosse interessante. Vamos tomar três? Ah... Não era bem esse bicho. Não era bem esse que a gente queria. Vamos gerar aqui uma preta. Então, aqui. Então, convoque. Uma, duas, três, quatro. Esse bichinho já tá ganhando oito voar aqui. Combater. Mais dois. Aqui eu não posso errar, né? Se eu sacrificar uma criatura desvirada, a criatura encantada ganha uma criatura desvirada. Tá, é interessante. Posso errar. Deixa mais uma mana. Ele tem três na mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com ele sete. Se tomar aqui, a gente ainda vai ter um turno. Beleza. Inbloqueável, oito. Nosso turno. Vamos comprar duas cartas. Vamos tomar oito. Vamos a sete. No passe, vou gerar uma preta aqui e vou comprar duas. Poxa, eu comprei mal demais, né? Cadê meus bichos? Agora, o que é que eu vou ter que bater mais dois? Se eu sacrificar as criaturas desviradas? Uma, duas, três, quatro. E uma, cinco. Não dá pra ganhar. Bater dois. Bater com o nosso sapinho também. Bater com o nosso sapinho também. Ok. Bater 14. Vamos lá. Se a gente tomar o anulo, a gente perde. É isso. Não, César, nem fala essas coisas. Vamos ver se é possível aqui, se eu não tomo um anulo. Se eu não tomo um anulo, a gente perde. Fazer o quê? Mas aí foi divertido mesmo que a gente perca. A gente tem o trabalho pra um deck tier hoje, né? É, tomamos o anulo. Faz parte. É, não deu. Mas que foi divertido, foi divertido. Não consegue recapitular. Tá bom. Valeus. Foi divertido enquanto durou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.